E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Estamos aqui ao vivo Na Twitch, sim, estamos ao vivo na Twitch E a gente vai comprar o passe E mostrar duas batalhas ricas pra vocês Que fizemos eu Jogando aí com meu brother Alan O Alan, o Alan da Pain, então é isso rapaziada Se liga só E acho que eu já posso revelar rapaziada Isso mesmo, o desafio Lanchou, está no ar A Fanta, a Player One Trouxeram pra gente o Clash Royale No desafio lanchou E está premiando a galera de uma forma Insana, manos Isso mesmo, fica ligado porque é o seguinte Durante todo o mês De novembro, na Player One Participe dos torneios De Clash Royale pra somar os seus Pontos no ranking, ganhar Gift Cards e ainda pode ter Sua partida narrada por mim E pelo Deco, incrível Só com a parceria da Fanta Com a Player One Trazendo o Clash Royale pra gente Pra poder acontecer isso São quatro semanas De desafio lanchou E cada semana tem um desafio Novo, isso mesmo Acertou o deck, meteu o torre No chão, conseguiu aí Levar três coroas É lanchou, lanchou meus amigos E seguinte, já prepara Aquele lanchinho, aquela Fanta geladinha Porque este mês tem Rapaziada Não esquece, ó Não para por aí, manos O melhor do mês Vai participar do Clash Royale All Star Brasil Isso mesmo Lanchou, manos E ó, quer dar uma olhada Como faz pra poder se inscrever? Dá uma olhada Agora aqui, ó Trouxe pra vocês as informações O link, como eu disse Tá aqui embaixo na descrição E você pode vir pra cá Pra se inscrever Tem todas as informações aqui Pra você participar Todos os detalhes Também Da ladder Dos torneios E claro A classificação Onde você vai acompanhar O seu resultado Rapaziada Então não vacila, né mano Já vai aí na descrição Já clica aí, mano E já se inscreve Porque eu começou O desafio Lanchou, manos Mas antes Vamos comprar o nosso PES Mas pra comprar o PES Primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui na loja Descer E lá embaixo ali, ó Sabe onde tá Bruno Clash ali? Tem que tá Bruno Clash Se não tá Clica aqui em apoiar E coloca o código Bruno Clash, mano Colocou o código Bruno Clash Deu ok GG Já tá valendo Já tá podendo vir aqui agora E comprar o PES Royale Antes de comprar Faça isso pra ajudar Porque você não paga Nada mais por isso E ajuda ainda O seu streamer, beleza? Bora comprar então O PES Royale Tá valendo É isso rapaziada Comprado o PES Royale Liberamos agora Bora fazer aquela Bora mostrar aquela jogatina Zica da balada, galera Se liga só então Estamos agora Jogando com Alan Então se liga só O canal dele tá aqui na descrição E dá uma olhada Nessas jogadas Meu Deus do céu Bora lá Valeu Felipe Obrigado aí mano Obrigado pelo sub Nem consegui falar direito Tá lá na doideira Obrigadão Valeu mano Tamo junto Conseguiu hein Aí sim Show de boela Esse cara aí tá de Rogue, Pekka, Mini Pekka Toma cuidado Rogue, Pekka, Mini Pekka Valkyria, Mago, Bola Zap E pirotécnico E pirotécnico ainda Então a pirotécnica vai te atrapalhar bastante essa partida Tem que tomar cuidado Meu Deus Ah ele mudou, ele mudou, ele mudou Ah pode, deixa eu ver aqui Mas ainda pode ter Pekka né Tava jogando 2v2 Deixa eu ver qual que é a deck desse cara Aprendi, boa Felipe Tá, é Rogue, Clone, Exército, Lenhador, Horda Tornado, bom Beleza hein Que beleza no Tornado Bruno Ele tinha clone? Tem clone Tem clone Caraca moleque Ó Deixa eu ver o que mais Ele tem Ele não tem Ele tem príncipe Ele tem príncipe Cuidado que ele pode dar príncipe na ponte Tá Não joga gola ainda não Porque ele tem carta muito rápida Tá Você é louco Que doideira Pode dar um baby Ou uma bruxa de trás Galera Coloquei mais um sorteio de gift card aí pra vocês Entra aí É só entrar Só colocar aí Exclamação ticket Da bruxa de trás Beleza Então a ideia é meio que vir de trás Tentando não forçar Isso, antes do dobro Vai só na moralzinha Não forçar Tentar ganhar valor na bola de fogo Ó, dá uma firezinha Dá uma firezinha pegando os dois Ó lá que beleza Vai pegar até o príncipe junto Usa os bárbaros de elite pra defender esse príncipe Eles vão te ajudar bastante Claro, fácil Que isso, mano Uma batida praticamente Aê, tornadinho Tá bom, tá bom, tá bom Ah, tem problema que pegue uma Eu sempre fico na dúvida, Alan Eu puxo sempre pro meio? Não, você puxa pra torre do rei de novo Porque o tornado O tornado mudou, né O tornado antigo dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Pode dar golem de trás E defende só com o barril Isso aí Dá golem de trás e o barril Tá E ainda mais agora que dá pra... Dá bola de fogo em tudo Ai, você vai pegar... Vai, 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 vai Nossa, meu Deus Show de bola Caraca Espera um pouco agora Nossa, agora vai dar bom Cara, assim que carregar Você vai ter que usar o tornado Nos exércitos esqueletos Você vai dar exércitos esqueletos Dá bárbaro de elite do outro lado E dá tornado Pode fazer isso Vai, Brunão Vai na fé Segura o tornado Segura o tornado na direita Ai, nossa, mano Caraca Você tá louco Aí, ó Fala que não faz diferença Um cara que manja do seu lado Vai, agora Defende com tudo, Brunão Defende com tudo Defende com tudo Dá fire se precisar Pode dar fire Isso Sem medo de ser feliz GG Pra defender pra acabar Olha, vale tudo Você é louco Caraca Essa foi linda, mano Meu Deus do céu Você é louco Vou ter que fazer um vídeo Desse momento Alanzão Você tá no vídeo de amanhã Não tem como, mano Você tá louco Tamo junto Tamo junto Então salvezões A galera do YouTube Acho que foi uns dois predict Que o Alanzão acertou Você tá louco É que é o que o cara Tinha na mão, né Sim É, o Alanzão já tava de jeito Caraca Eu juro que eu pensei Que o Tornado não ia pegar, mano Pegou no finalzinho Você percebeu? Pegou no finalzinho Estourou o exército Já era Eu falei, caraca, mano É legal Aí sim Ativei Um fantasminha aqui Será que é 2.6? Não 2.6 não é Não Um bom espiritinho Bom espiritinho dele Bom esqueletinho dele Quer dizer, né Não tem esqueleto Não tem mini P.E.K.K.A Vai ter uma dificuldade Agora pra segurar Olha lá Girou Carrinho colou Vai matar ainda o coiso Desgastar outro mini P.E.K.K.A Protegiu ali Vou dar um pescador aqui Mais ou menos Ele vai girar ali O outro vai girar Virando mini P.E.K.K.A Puxou Torre já tá ativada Tá suado Aí sim Vai dar um hit Fantasma do outro lado Vai subindo ali Olha o dano Ah Foi de jeito Podia acertar a torre Pra você ver Vai bater o arqueiro mágico Também Matou Ele tem morcego Tem mini P.E.K.K.A Tá vendo Minus e vinte e pouco Espiritinho Opa Teve um botinho Vou explitar meu dano Vou jogar dos dois lados Essas moedas na ponte Ele ficou legal também Vai dar hog aqui agora Lançou terremoto É Não tá mais vindo de hog Agora acho que deve vir lá em frente Mini P.E.K.A Quase Quase Mano Nossa Absurdo né mano Caraca Isso que só um bateu mais né Tipo Você viu Que deveu ir tão rápido Nossa Olha o dano Meu Deus Cara é muito Eu vou ter que encaixar Aquele golem lá Com Ou tem que aumentar Uma outra versão Diferente É muito forte Aquela mini P.E.K.A Ali Esse aí não é o caçador não Ah passou Deu sorte Perdi Que o caçador virou né Ai Nossa Mentira Deu Que Empatou Meu Deus Vai Brunão Meu Deus O homem tá doido Tá no jogo Caraca Caraca Eu vou fazer uma jogadinha surpresa Brunão Eu vou fazer uma jogadinha surpresa Brunão Olhando Nossa Toma Nossa Vai Barbar de Elite Uma Bateu já era Ai eu ia bater uma vez Ah mentira Na moral Se puxar Brunão Caramba Deu bom hein Cê é louco Jogão hein velho Tá Jogão 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 Uh Levou ao mesmo tempo ali Cê é louco Top Top Mandou muito Alanzão Cê é louco Com emoção é mais gostoso né Porra Essa pode ser real hein Brunão É Essa foi boa Essa vai pro vídeo amanhã Tiago Galdino falou Partidão Cê é louco Partidão velho Partidão Essa vai pro vídeo amanhã Aquela e essa Nossa Cê é louco No último segundo a gente levou junto Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau Tchau